Não, John, ele instalou-se, a gente tem que fazer agora o cadastramento, mas ainda tem que passar pela minha superintendente, né? E ela já está só ansiosa para ver isso já, a Luzia, para a gente poder estar sendo autorizado a começar a utilizar o reconhecimento facial. Mas o que vai conseguir começar a funcionar, vai. Aí espera agora detalhes técnicos de cadastramento.